O primeiro convidado que eu trago agora é o Eduardo Jacinto, ele é produtor rural no estado de Mato Grosso do Sul, produz gado, trabalha com a pecuária e também é produtor de soja. Eduardo, um prazer falar contigo aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Como que é essa experiência de trabalhar de maneira sustentável? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Realmente é muito gratificante, a gente já vem da atividade agropecuária desde a infância, a família toda. E a agricultura surgiu para a gente há uns oito anos atrás, que gostaríamos de fazer um sistema de integração lavoura-pecuária na propriedade. E a gente, a experiência era principalmente com a pecuária e recorremos aí a consultorias e agrônomos para início de desenvolvimento aí de agricultura. E por estar numa região muito quente, logo começaram a surgir alguns problemas que a agricultura tradicional não conseguia explicar para a gente. Então, através de alguns estudos, conversas aí, conseguimos buscar essa outra linha e estamos tendo uma felicidade de conseguir atingir os objetivos. No campo, tanto na hora que você está trabalhando com a integração lavoura-pecuária, mas no campo, tanto para trabalhar com a pastagem, para trabalhar com soja e também o que sucede à soja. Qual que é a diferença de manejo? Qual que é a diferença também, no final das contas, nos resultados? Então, acho que a principal diferença no manejo é da forma como observamos. Hoje a gente cuida muito para a saúde do solo, para a saúde de micro-organismos do solo, que isso vai ser a base de sustentação de produção. Então, não pensamos normalmente no combate das pragas e doenças, e sim da manutenção da saúde do ambiente, e com isso nós sofremos menos pressão. Com isso, a gente diminui, inclusive, os custos de produção. Hoje, tem muitos participantes, produtores aqui no fórum, que estão trabalhando com sistema misto. Então, nós não somos contra insumos químicos, apenas observamos que manejos que visem à saúde do solo, a gente acaba dependendo menos da utilização desses palativos químicos aí. E quando, por alguns problemas, necessita-se usar inseticidas, herbicidas, a gente usa sem problema, porém, em menor quantidade, o que acarreta aí num custo de produção mais baixo. Em relação aos insumos que você usa, que são sustentáveis, controle biológico, pó de rocha, outras alternativas que existem no campo, seja para a produção da oleaginosa, de cereais ou de pasto, como é que fica a questão do investimento? Ele é menor do que se estaria fazendo de maneira tradicional? É, o investimento de safra é bem menor. Hoje, eu trabalho aí com números 30% menores do que eu trabalhava, e do que as pessoas trabalham no sistema convencional. Tem gente que ainda acha que pode ser que dê um pouco mais de trabalho operacional, mas eu falo que é apenas uma questão de mudança de paradigma, né? Quando você começa uma atividade nova, diferente, nos dois, três primeiros anos, a equipe até organizar, pode sim dar algum trabalho maior. Mas depois que entra na rotina da fazenda, o pessoal aprende a fazer o manejo, é a agricultura da mesma forma e não acarreta em mais horas trabalhadas e nem em maior esforço. Eduardo, para quem está nos acompanhando em todo o país, está acompanhando aqui o Canal do Boio, Agricultura BR, e está pensando em conhecer um pouco mais, em saber um pouco mais a respeito dessa agricultura sustentável, ela normalmente representa um custo menor por hectare, seja lá na cultura que esteja sendo desenvolvida. O que você aconselha para esse produtor rural? Então, graças a Deus está sendo cada vez mais difundido esse conceito, então esse vai ser o terceiro fórum nacional. Há quatro, cinco anos atrás era difícil, a gente tinha que procurar as pessoas pelo telefone, o amigo do amigo, mas o pessoal sempre muito solisto, troca de informações. Então, essa foi a base de sustentação e de criação do Grupo do Gás, que é um grupo de troca de experiências, a gente troca muita informação. E aqui no fórum a gente vai debater muita coisa, desde os manejos de multiplicação de micro-organismos, como cuidar da biota do solo, e vamos passar pela parte de custos de produção. Vai ser bem trabalhada essa parte de custos que interessa. O pessoal às vezes imagina que os custos podem ser mais altos, e não, a gente vai demonstrar aqui que o custo pode ser igual ou menor ao manejo tradicional. Tá certo, Eduardo. Eduardo, quero agradecer a sua participação aqui no Canal do Boa e no Agricultura BR, desejar uma ótima participação nesse fórum, terceiro fórum brasileiro da agricultura sustentável. Bom fórum para você. Obrigado pessoal, e só lembrando que dá tempo de vir ainda, hoje é o primeiro dia, ainda vamos ter terça e quarta-feira, quem quiser vem para Campo Grande, que vai ser discutido muita coisa boa, o pessoal vai abrir a cabeça e tenho certeza que vai ter um retorno na manutenção das lavouras. que vai ter um retorno na manutenção das lavouras.